Esporte Clube Pinheiros em São Paulo organiza a coletiva de imprensa com atletas renomados que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023 teve recorde de medalhas. Ao todo, o time Brasil conquistou 205. O Esporte Clube Pinheiros foi o clube com a maior delegação e conquistou 17 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. A coletiva de imprensa com os atletas que participaram dos Jogos aconteceu no ginásio poliesportivo Henrique Villabuim. Você conhece a Disney? Isso aqui é a Disney. É a Disney do esporte. Você olha para um lado, tem alguém treinando, o Baby está ali, o Nori está ali. Então, é assim que eu me sinto. E quando eles trazem todas essas medalhas, você pensa em quantas e quantas horas essa garotada treinou e suou a camisa para poder fazer isso pelo Brasil e pelo Pinheiros também, né? Porque eles são nossos grandes ídolos que a nossa base usa como espelho. Os atletas do Pinheiros exaltam a qualidade e estrutura que eles têm de treino aqui no clube. Eles também projetam o futuro de novos atletas e das próximas competições. É, o Pinheiros, eu sou cria da casa. Eu comecei aqui no clube, o maior clube de formação do Brasil, da América. Então, acho que vem mostrando a cada ano, vem mostrando a cada edição de jogos pan-americanos. Eu acho que é muito importante todo o apoio que tem desde a formação, desde a base. Muito bacana, né? Porque assim como eu vi meus ídolos aqui, assim, num evento parecido como esse, que possa trazer essa chama, essa paixão ali para eles e essa vontade de querer estar lá, querer estar num jogo pan-americano. Incentivar, de certa maneira, os atletas aqui do clube também a acreditar, a saber que é possível. Eu sou um cara que vim lá do interior do Paraná, para São Paulo, com esse sonho aí de me tornar um atleta olímpico. Então, eu só tenho a agradecer muito esse momento. Agora, refrescar a cabeça, justamente para voltar aí com o foco no máximo aí, porque ano que vem vai ser um ano bem cheio, com certeza. E as expectativas aí são sempre as melhores, com certeza. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.